E aí rapaziada, beleza? Nesse vídeo eu trago pra vocês um novo MSI Lite aí pra vocês que gostam de emulador modificado e mais otimizado. Então fica ligado aí, se vocês gostaram do vídeo anterior, vai gostar muito desse emulador aqui, beleza? Então vamos lá que a instalação é bem simples e bem tranquila. Pra você aí que tem um PC fraco, um PC mais ou menos, ou até um PC muito bom, ele tá tendo dificuldade de rodar os jogos. Por exemplo, ele fica travando, fica fechando, congelando, tudo de ruim, né? Bom, eu tenho uma notícia pra vocês, rapaziada. Se liga nesse novo programa de otimização chamado Boosted FPS. E aí com alguns cliques, adeus travamentos, rapaziada. E não sou o que eu tô falando, são os próprios usuários. Caso você se interesse, o link tá aí na descrição. E pra vocês tá baixando, rapaziada, bem tranquilo. É só vocês tá clicando aqui pra poder tá se inscrevendo, beleza? E aí vocês clicam aí, ó, em se inscrever, que o link ele já vai tá lá liberando, beleza? Ele vai tá liberando. É só vocês voltarem aqui, ó. O link já tá liberado aí. Ou caso vocês já sejam inscritos, ele vai tá liberando aí já automaticamente. É só vocês clicarem aí em download. E fazer o download. Pronto, rapaziada, instalaram aí. Agora o que vocês vão tá fazendo? Vocês vão tá pegando aí, né? E vão tá extraindo aqui mesmo, beleza? Vamos tá esperando aí que a extração, ela é bem rápida. Pronto, extraiu, vocês já podem tá deixando ela de lado aqui. Já tá, a gente vai tá usando somente essas pastinhas aqui. Então vocês vão tá clicando pra poder tá abrindo. E como vocês podem ver, ele é o MSI 4.240, né? Ele não é o Bluestacks. Então vocês vão tá pegando aqui e executar como administrador. Sim, beleza? Vamos tá esperando. Pronto, tá aí. Esse é o instalador do MSI. Então tá aqui, ele é o SpeedX Installer modificado aí. Então vou tá pegando e vou tá instalando agora aqui no local padrão mesmo, beleza? Vamos ver, né? Como é que é o desempenho desse emulador modificado nesse sistema, beleza? MSI Lite SpeedX. Pronto, instalação concluída. Vocês podem tá clicando aí pra poder tá abrindo. Se caso ele não abra de primeira, rapazes, vocês podem tá pegando e tá clicando nele pra poder tá forçando, né? Ele tá abrindo. Pode ver que ele não abriu. Então eu tá pegando aqui e vou tá clicando em cima dele duas vezes pra poder tá abrindo. E tá configurando, né? Da melhor maneira possível aí pra poder tá rodando liso pra vocês. Pronto, abriu. Agora eu vou tá vindo aqui, né? Primeiramente em configurações. Ele tá aqui, ele tá 960 por 1540, mas eu vou tá botando personalizado, vou tá colocando a mesma resolução, né? Que vocês estão acostumados, que é 800 por 600. Que é a mesma resolução aqui do meu monitor. E 240 dpi, ele vai até 500 dpi. Eu vou tá salvando e vou tá reiniciando agora. Pode ver aí que ele já modificou. Então é uma boa você estar colocando aí essa resolução, beleza? Vamos tá vindo aqui em configurações novamente. Agora na parte de engine, desempenho, OpenGL, tudo ok. Vocês não tiram aí. Caso vocês tenham placa de vídeo, né rapaziada? Caso vocês não tenham placa de vídeo, vocês colocam em DirectX, beleza? Como eu já tenho, vou tá colocando aqui OpenGL. Mesmo que seja aí uma GT 210 de 1GB. Tô usando aqui CPU, vou tá deixando aqui mesmo, né? Dois núcleos personalizados, vou tá colocando em 2GB. Beleza? Também vai depender aí de quantos memórias RAM você tem e de quantos núcleos você tem. Vocês colocam sempre a metade. Então, vou tá colocando aqui pra poder tá mostrando FPS, né? Durante o jogo. E vou tá salvando, beleza rapaziada? E reiniciar novamente. Bom, uma coisa, eu tenho certeza rapaziada aqui, nem abri o jogo ainda. Mas o emulador tá muito bonito, rapaziada. Muito lindo mesmo, ó. Tá muito lindo aí, bem modificado, ó. SX aqui, SpeedX, 440. Tá bonito, rapaziada, esse emulador, hein? Tá bonito. Tá vindo novamente em configurações, notificações agora. O que vocês... Ah, aqui vai de vocês, né? Caso vocês queiram me tá desativando aí os... Notificação de aplicativos. Eu desativei só essa aqui, essa última aqui. Beleza? Preferências. Aqui não mexe nada. Dado de usuário também não. Avançado. Como tá em 60 FPS, rapaziada, vocês podem tá botando aí o dispositivo mais recente, né? Vou tá colocando aqui, S21 Ultra. Que é o dispositivo mais recente que tem aqui no emulador. Tá salvando. 60. Ou caso vocês queiram tá jogando, né? Acima de 90 FPS ou 90 FPS. É Asus ROG, beleza? Asus ROG. Então, tá tirando essa setinha aqui. Não gosto muito dessa setinha. E ele tá salvando, beleza? Sobre. Pode ver aí, SpeedX. Eu não vou tá verificando atualizações, porque eu não vou atualizar ele, beleza? Não vou atualizar. Senão ele vai tá modificando aí, né? O emulador. Então, eu vou tá vindo aqui em visualização. Só isso. Vocês podem tá saindo aí, beleza? E agora sim, vocês podem tá instalando, né? O Free Fire. Beleza? Eu vou tá pegando aqui. Eu vou tá jogando pra dentro do emulador. E vamos tá esperando. Pronto, Free Fire instalado, rapaziada. Você não precisa tá instalando o Facebook pra poder tá logando com a conta do Facebook, beleza? E pra poder tá entrando aí na conta Google, rapaziada. Se fosse só vocês virem ali em configurações. E aqui vocês adicionam a conta aí, beleza? Aqui vocês adicionam a conta Google. Com a minha conta do Facebook, eu vou tá entrando direto no Facebook por ele, beleza? Vamos tá clicando aqui em próximo, próximo. Pronto, tá abriu aí, rapaziada. Vocês clicam em OK. Pode ver aí que ele já tá na qualidade máxima, né? E tá ali, ó. 40 FPS, 30. Então, o emulador tá muito bom, rapaziada. Então, eu vou tá fazendo logo o login aqui, que eu tô ansioso pra ver esse emulador aí. Então, eu vou tá vindo aqui e vou tá logando com a minha conta, beleza? E já volto. Pronto, logado, rapaziada. Ele já entra aí, né? Automaticamente. Como vocês já estão acostumados. Deixa eu tá clicando aqui nesse X aqui. E vamos tá parando o download, né? O PC, como o PC é muito fraco, eu não posso tá fazendo o download desses pacotes aqui. Vou tá selecionando todos. Deletar. Confirmar. Deixa eu tá fechando aqui agora. Agora, vamos tá vindo aqui, dando mais uma otimizada nele aqui em configurações. É... Gráficos. Tá deixando aqui no suave e alto FPS. Pode ver aí, né? Ó, como é que ele tá ali, ó. 51. Vamos ver na partida, de repente, ele vai aumentar mais ainda o FPS dele. Tá vindo aqui também, vou tá mexendo no controle dele aqui. Beleza? Pronto, rapaziada. Mexi aí. Agora, vamos tá fazendo aí, né? Uns testes. Vamos ver, né? Como é que tá o... Esse emulador. Vou tá entrando aqui no modo clássico. Tá entrando aqui no modo clássico aqui. Rapidinho. Beleza? Só pra ver o desempenho. E vamos lá, rapaziada. Ó, 68, 67. Que isso? 67 FPS. Tá bom, hein? Emulador tá bom, hein? Vou até aumentar ali pra vocês verem ali, né? Dá uma queda, né? Normal, né? Quando vai entrando assim, ele... Makeboga o FPS. Tá aí, rapaziada. Ó. Vamos ver como é que tá a sensibilidade dele. Ele tá correndo. É sensibilidade boa. Mas também depende do mouse, né? Esse mouse aqui é horrível. Mas, olha como é que tá. 60 FPS cravado, rapaziada. PCzinho aqui. Muito fraco. Então, vale muito a pena, rapaziada. Também esse emulador aí modificado. Beleza? Tá, vamos lá, né? Vamos ver como é que tá a trocação. Quero ver a trocação de tiro, mano. Vamos ver. Vamos cair aqui. Cair aqui em qualquer lugar. Aqui, ó. Cair aqui nesse lugar afastado aqui. Eu já sou bom de tiro. Agora, se eu cair no meio de todo mundo ali, dá ruim. Deixa eu cair aqui, ó. Cair nessa casinha aqui sozinho. Tomara que eu esteja sozinho, né? Eita. Caraca. E ali. Eu vou correr, mano. Eita, muito alto, mano. Caraca, agora é possível de se movimentar, mano. Meu Deus. Agora é que eu morro. Isso dá tempo de correr, mano. Mas é isso, rapaz. Eu só queria mostrar pra vocês aí, ó. O desempenho, como é que tá. 60 FPS, rapaz. É cravado. Eu não boto mais que 60, porque o computador não vai aguentar, beleza? Ele não vai aguentar. Então, por isso que eu botei ali, limitado a 60 FPS. E o desempenho, pode ver que ele é muito bom, rapaz. Não precisa mais de 60 FPS aí. Não sei pra que vocês querem jogar 90 FPS. Mas aí, ó. Fica muito bom, ó. Ó. Liso, liso, liso. Então aí. Mais um. Emulador modificado aí pra vocês. Light, né? Caso vocês queiram ver aí mais emulador como esse aí, né? Vou tá deixando aí no final do vídeo aí. A playlist aí completa deles. Vocês viram, né, rapaziada? Como foi o desempenho aí do SpeedX aqui. Mais uma versão do MSI modificado aí, né? MSI Light. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Espero que tenham funcionado aí pra vocês. Caso tenham algum problema com vocês aí, rapaziada. Pode tá me chamando lá no Instagram, beleza? Arroba PaizemTV. Que eu vou tá tirando todas as tuas dúvidas. Bom, não saiu do vídeo ainda, rapaziada. Eu vou tá deixando aqui, ó. Desse lado aqui. Uma playlist atualizada aí pra vocês. Com os melhores emuladores pra você estar conferindo aí. E tá testando também. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui! Fui!